Boa tarde pessoal, começando mais um vídeo para vocês, Diário no Invescedor, hoje uma segunda-feira dia 21 do 11 às 13h29, perfeito? Hoje estamos aqui na corretora Clear, tá? Sexta-feira foi exercício das opções, para quem foi exercido ou não, tá? Eu na IRBR 3, eu fui exercido, eu fiz uma venda de put a 90 centavos e fechou o dia nos 74 centavos, tá pessoal? Hoje abriu, deu uma alta, bateu uns 79 centavos, aí agora está corrigindo e eu, muito apavorado, pensando que o preço ia estourar, Fiz uma compra de 2 lotes do IRBR, para quê? Para baixar meu preço médio, eu pensando que ia estourar, subi, falei, então vou comprar agora E fazer a venda de cal mais para frente, com valor mais alto, só que o mercado ficou na mesma, gente, tá? Tá? Começou aqui, ó, abriu nos 75, Ó lá, ó, abriu nos 76 centavos, deu a máxima de 79 e bateu a mínima nos 74 centavos, e agora está no 75, tá? E eu acabei pegando aqui nos 77 centavos, mais o que eu tinha exercido, então meu preço médio ficou nos 81 centavos Deixa eu colocar aqui, 81 centavos nesse candle, colocar vermelhinho e vou colocar aqui, texto, preço médio Já apareceu ali, vou colocar ok, então aqui já não existe mais, vou estar tirando e vou estar colocando aqui Ok Texto É... O O O O Toomo Foi 2 reais Lúculo Perfeito Ok Debaixo Um momento Tá, vai tá aí Tá aí Então setembro deu R$1 Outubro deu R$2 Vamos ver agora esse mês O que que eu vou dar de opções, tá pessoal Só pra vocês terem noção Eu tava com acho que R$800 E tava dando média de R$1,00 R$1,15 por mês De lucro, tá Agora já tá me dando, ó, deu R$2 Em opções Aqui minha curva Tá caindo, tá Hoje eu tô com R$650 Eu fiz um depósito De R$150, que é o depósito que eu faço sempre Tá Então em sete dias eu tô perdendo 5% E no mês eu tô com 20% De lucro, tá Vou tá mostrando aqui o swing trade Aqui a ordem Que foi executada, tá Tinha colocado R$75, que começou a subir e falou Opa, deixa eu subir Coloquei R$77, deu uma caída Pegou a ordem Só que agora Tá caindo bem, ó Tá lá R$75, tá Então tá aqui IRBR E o preço médio R$81, tô com 303 lotes Perfeito Tô perdendo bem aqui na Ryzen Preço médio R$4,42 Tá R$3,98 hoje Então vamos aqui agora Pro Estratégia de opções Então Como a gente já tá comprado O que a gente tem que fazer Fazer uma venda de Calma Beleza, pessoal Então vamos lá IRBR Pensei de 16 Então se meu preço médio tá R$81 Eu vou ter que ver Pra cima R$85 Tinha deixado uma ordem cedo Que tava quase pra pegar Tá A R$12 Então sei lá Essa ordem Que não vai pegar R$85 Olha como que já caiu Tá Mas vamos aqui Nos cálculos Calculadora Calculadora Se meu preço médio É R$81 Eu vou colocar mais 5% Então é R$4 Seria o meu lucro Tá É Daria R$5 Vamos ver Então o que é que é R$81 Mais R$3 Porcento Aí vai dar uns R$4 Porcento R$81 Mais R$4 Se eu vender aqui Se eu vender aqui a R$3 Dá 4% Vamos ver se eu vendo aqui agora São 300 unidades Porque a ordem apareceu aqui Eu vou deixar um pouquinho E vou ver como tá a situação Que eu vi aqui que caiu bastante Da Raiz R$3 Vou ver se eu tô com Que dá pra me comprar E vender mais caro Pro mês que vem Meu preço médio É R$4,42 Da Raiz Certo Tá aqui R$16 Eu coloquei aqui R$4,60 Tá R$2 E aqui minha ordem tá aqui Ah Já não tá mais aparecendo aqui Mas vamos ver aqui Como que tá pro mês que vem Pra janeiro Pra janeiro Só tem aqui a R$6,47 Mas não vai ter liquidez Pra mês que vem Não tá tendo liquidez pessoal Tá Então Eu vou deixar aqui Por aqui assim mesmo E vou tá vendo Mais pra frente Vamos ver aqui Fevereiro R$4,60 Tanto ele que vender Ou R$4,57 Também não tá tendo liquidez Tá Vamos ver mais pra frente Então Vamos continuar aí IRBR Vamos ver como que tá Vamos ver como que tá Vamos ver como que tá R$0,85 Venda de cal Daria R$6 Centavos Pra ver se saia R$6 Daria R$6,12 Dezoito reais Aqui na ordem que eu coloquei Ah já foi executado Já foi executado Tá Então vamos vir aqui Já foi executado Então deu R$9,00 Pessoal Esse mês De lucro Tá Então vamos vir aqui Eu tinha feito aqui Eu tinha feito aqui um mês Indo pra cá Só que não foi executado Aqui na hora Então eu deixo 2 em novembro E vamos pra cá Então vou colocar IRBR Seria 300 ações Preto 0,3 R$9,00 Então R$9,00 Com R$10,19 Precisa ter noção Mesmo Sem Dar Raiz Aqui Ainda fiz mais Que os outros meses De dividendos Quer ver Vou mostrar aqui A evolução dos dividendos Como que vinha 1,64 1,65 2 centavos 1,90 O máximo que eu ganhei aqui em agosto Foi 2,11 E foi indo Foi indo Novembro 11 centavos Ainda porque eu comprei O fundo imobiliário Vai tá indo Agora Vamos pra dezembro Dezembro já deu pra ver Deu R$19,00 Cadê você veio pra cá Olha lá Vem aqui R$19,00 Que eu tenho já pra Dezembro Tá pessoal Mês de novembro Tô quase fechando aqui Tá dando 173,78 De lucro Tá Vou salvar Vou minimizar Aqui Fechou Vamos ver Quanto que eu tenho De saldo Agora Eu acho que vai dar Pra me comprar Mais um fundo Imobiliário Olha lá Tô com R$19,00 R$35,00 Então vamos ver Como que tá lá Com garantias Eu não tenho nada Em dinheiro Tá tudo aqui Então vamos lá Aí meu preço Médio Tá R$10,00 R$19,00 Tô perdendo um pouquinho Mas hoje Não tem problema Que é a longo prazo Essas Esses fundos imobiliários Então pra mim hoje Seria isso aí pessoal Fiz Um swing de opções Venda de cal Uma venda coberta Tá E comprei Mais um fundo imobiliário Que é o MXRF MXRF11 Tá Ele paga Ultimamente Dez centavos Fiz o mês passado Dez centavos Então quero dizer Que agora Em dezembro Eu vou tá recebendo Vinte centavos Deles Tá pessoal E assim vai indo Então vou ficando por aqui Tô negativo Uma boa parte Aqui da raiz Também não tem problema Tá Mercado Variável É assim mesmo De uma hora A gente tá ganhando Uma hora A gente tá perdendo Mas o que importa É tá investindo Tá E seria isso Olha lá Pelo de uma boa alta Pelo que eu tenho Um pouco Delas Tá Mas vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixem um joinha E se inscrevam no canal Falou pessoal